Olá meus amores, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço uma dica fácil para vocês fazerem a sombrancelha na navalha de uma maneira simples sem tanto risco, que é usando gel de cabelo. Então meus amores, é muito simples e fácil de fazer, só precisa ter um pouquinho de cuidado. Então vamos precisar de um gel de cabelo, pode ser qualquer gel de qualquer marca, uma navalha com uma gilete. Com uma escovinha da preferência de vocês, vocês vão fazer, vão arrumar a sombrancelha de vocês. Eu não estou fazendo design, só estou fazendo uma limpezinha na sombrancelha dela, porque o objetivo do vídeo é mostrar a vocês como usar o gel de cabelo para evitar o corte e você conseguir cortar direitinho. Porque ele segura, ele dá uma alinhada no fio dos pelos e deixando um pouquinho rígido e assim, permitindo que vocês façam o corte direitinho, fazendo alinhamento para você estar modelando a sobrancelha. Então é super simples, passei o gel, mergulhei o gel na escova de dente e agora venho com a navalha, sempre deitado a virada na posição para a gente, de frente e fazendo o contorno da sobrancelha, tirando os excessos. Só estou dando uma, como eu falei a vocês, não fiz de design nem nada, só estou dando só uma limpezinha na sobrancelha dela, porque a sobrancelha dela é bem grossa, bem crespa. E ela tem pouco, tem pouco cabelo, apesar de ser grosso. Toda vez que vocês forem usar a escovinha para alinhar os pelos, vocês passem o gel. Toda vez que eu passo, ao volto, ela pode ver que está sempre com gel, está sempre molhadinha a ponta. Olha aí. Ai meninas, eu fiz uma rena assim, só para poder, só para poder fazer um sombreado, porque a sobrancelha dela é bem falhada. Ajeitando aí, eu fiz a rena em cima, só do pelo. Então meninas, esse resultado final, já tirei super rápido, só para dar mesmo uma esfumada. Espero que vocês tenham gostado da dica aí do gel. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Um grande beijo meus amores, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!